Há muitas pessoas que têm dúvida a respeito de jejum e não sabe como fazer. Quero aqui ensinar um jejum poderoso e eficaz, do qual colherás bons resultados. Primeiramente, quero lhes alertar a não fazer um jejum com uma carga horária que não podes cumprir, para que não aconteça de você quebrar o teu propósito e entregar um jejum incompleto diante do propósito que foi apresentado a Deus. Quando forem jejuar, ao levantar pela manhã e estar diante de Deus por um período de oração, Diga ao Senhor em oração Senhor, neste dia estarei jejuando na tua presença. Jejuarei a seco até tal hora. Jejuarei em prol da minha vida espiritual e peço a tua graça e o teu poder para este propósito. Assim, teu propósito foi apresentado ao Senhor. No jejum a seco, você estará jejuando sem comer e sem beber coisa alguma, durante o tempo que você apresentou diante do Senhor. O jejum a seco é chamado também jejum completo e é o mais poderoso de todos os propósitos de jejum. Você desfrutará de uma graça maravilhosa, perceberá que o teu comportamento será mudado para um comportamento santo e piodoso. O teu diálogo e as tuas palavras se tornará doce e agradável e edificante. Na medida que o tempo passa e você permanece no jejum, você sentirá sede e fome. A tua carne enfraquecerá. É nesse momento que as obras da carne vão se desfalecendo e as obras do Espírito se manifestam sobre a tua vida. Você sentirá fome e sede de Deus e da sua palavra. Você pode jejuar em casa e também no trabalho. Durante o jejum, procure orar com a mente e com o coração. Fique em sintonia com o Senhor e na medida que puder, esteja ajoelhando em algum lugar e ali fale com Deus. A oração feita por alguém que está em jejum é uma oração ungida e agradável a Deus. Porque está saindo de um coração inclinado a Deus e lábios purificado. O segredo do propósito do teu jejum em prol da tua vida espiritual é que todo o poder e toda a graça e todo o revestimento é canalizado sobre a tua vida. O melhor propósito a se apresentar no teu jejum é em prol da tua vida espiritual. Assim você desfrutará de uma graça abundante. Comunhão com Deus. Sendo assim, revestido da graça e do poder do alto. Comunhão com Deus. Legenda Adriana Zanotto